Você é protético como eu? Então é com você que eu quero compartilhar qual foi o melhor investimento que eu fiz na minha carreira de protética. Já fiz alguns cursos presenciais buscando melhorar os meus trabalhos, mas só agora, 27 anos após ingressar na prótese, é que eu tive a melhor das oportunidades. Cliente meu me falou sobre o Ginnitor Rodrigues e o quanto os trabalhos dele tinham resultado natural. Eu fiquei muito curiosa porque o sonho de todo protético é um resultado mais natural para os seus trabalhos. Então comecei a pesquisar sobre ele e para minha sorte as inscrições estavam abertas para um curso que chamava Dominando a Cerâmica. Fiz a minha inscrição e eu não fazia ideia de que eu aprenderia uma técnica neste curso que seria um divisor de águas na minha carreira. O que me permite conseguir que o resultado final dos meus trabalhos fique igual ao planejado no enceramento diagnóstico. Porque eu tinha muito problema com isso. Às vezes o resultado final ficava um pouco diferente e o paciente não ficava satisfeito porque ele criava uma expectativa. Quando fazia o mock-up e ele via aquele resultado, ele queria que ficasse daquele jeito, que era o que a gente estava prometendo para ele. Mas às vezes a gente não conseguia chegar. Mas com essa técnica você vai conseguir. É incrível. Além de facilitar o seu trabalho, agiliza o tempo de trabalho de uma maneira que você consegue produzir muito mais rápido. E hoje eu consigo fazer muito mais peças no meu dia de trabalho. Meu cliente me pediu para fazer um par de protocolos dentro do gengival. Era para mim um desafio. Eu nunca tinha feito. Mas por causa da técnica eu senti segurança e acreditei que eu lhe daria conta. E foi isso que aconteceu. Deu tudo certo. Um curso online. Mas com um suporte muito interessante. O contato com o próprio Ginniton através de um grupo de WhatsApp que, nossa, ele tira todas as dúvidas. É muito completo. É muito interessante. Se você quer investir em conhecimento que vai agregar valor ao seu trabalho, o curso do Ginniton é o lugar certo. Sem arrependimento. Sem risco de perder nada. Você só tem a ganhar. Por isso eu indico, super indico, que você faça o curso com ele. Você também vai conseguir fazer trabalhos muito mais bonitos, muito mais rápido, com muito mais facilidade do que antes.